Acho que a gente precisa olhar, e que é muito grave, e que está me chamando muito a atenção, está chamando a atenção do Brasil, mas eu acho que o holofote tem que ser maior, esse episódio todo agora no Ceará. Eu sou um, enquanto estudante de direito, eu pensava em ser delegado da Polícia Federal. A minha vocação, ela é muito policial, e eu tenho grande apreço pelas polícias todas, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Estadual, enfim. Mas o maior problema que o Brasil enfrenta hoje são as milícias, porque são bandidos com farda, com carteirinha e com porte de arma. O que houve agora no Ceará, a coisa se misturou muito. E o que é aquilo? Eu não vi uma palavra do governo federal condenando um motim ilegal, proibido pela Constituição. Pouca gente sabe disso. Olavo de Carvalho disponibilizou, há alguns meses, um curso específico para as polícias militares, de graça. Quem é que banca isso? Qual o interesse dele em fazer um curso direcionado especificamente para policiais militares, gratuitamente? Então, me pergunto, será isso uma doutrinação? Será que esse movimento agora no Ceará, será uma coincidência já desse curso? Então, acho que a imprensa precisa investigar, as polícias têm que obedecer, são merecedores sim. Os policiais brasileiros, na sua grande maioria, são heróis, muitas vezes desvalorizados pela população. Eles merecem salários os melhores possíveis, condições de trabalho, etc. Mas esse tipo de greve armada, com policiais encapuzados, destruindo patrimônio público, impedindo quem quer trabalhar de trabalhar, isso é um absurdo. Então, quando eu chamo atenção com esse receio de rupturas institucionais, muita gente diz, ah, mas o presidente não tem o apoio das forças armadas. Mas nós não podemos nos esquecer que são mais de 500 mil policiais militares pelo Brasil e o presidente tem uma linha direta com a polícia, ele goza da simpatia das polícias. Então, eu considero muito temerosa essa situação e é preciso compreender qual é o vínculo entre esse curso, essa coisa tramada pelo Olavo de Carvalho e o que aconteceu agora no Ceará. E essa opção do presidente, o senhor acha que possibilita uma expansão das milícias para além do Rio de Janeiro? O presidente precisa ser mais enfático e condenar atitudes cometidas por policiais que cruzam a linha vermelha e viram bandidos.